Fala galera, aqui é o Pedro, hoje vamos gravar o vídeo de Rally Fury, tá? De volta a esse jogo maravilhoso de carro que eu mais gosto Olha galera, as vezes ele é bizarro de teste Galera, faz tempo que eu não gravo Rally Fury Juhu Que ela é, hoje tem o carro novo aqui, do Rally Fury Não Dizem galera que teve um carro novo no Rally Fury, além do Ravan Ou deve ser, não sei galera Só que, dizem galera que teve Atualização, mudou que o Cruiser fica na frente e o Taipan fica aqui Comprar o Cruiser O carro mais veloz do jogo galera Tá, agora vou querer personalizar o Agora Tá com o Rally Fury No escudo Eita Galera Que que isso mano Olha, vou deixar ele com os faróis ligados E ó galera, agora eu vou trocar o nome Peraí Eita Eita Agora descreve meu nome Tira Rally Tira Rally Fui Vou escrever Vou escrever Galera, eu voltei com vocês Vou escrever Vou escrever de carro Carrão V Ló Eita 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 mano Galera, eu tô errando Galera Que galera Carrão veloz Ficou um pleiro orado Ficou um pleiro orado Galera, ficou um pleiro orado Olha Tá Tá com os faróis ligados Eu vou Vou Deixa ele desligar Pronto Tem um circuito de teste Ah não Galera, eu voltei com vocês Esse jogo Ela é de Rally Fully Aqui ó Eu 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 Galera Galera Comenta lá embaixo Comenta no comentário E segue saúde, tá, galera Que eu acabei espirrando Aí não achei o pause Que o pause que é invisível, galera Como fosse que esse jogo é online Ainda bem que não é com o Taipan Porque o Taipan sempre dá mal, galera Galera, dizem, galera Na internet que teve um carro novo Do Hally Fully Galera Uma novidade Eu tô vendo Por que o carro tem que ficar brincando? Ó Ó Ganhei dinheiro Ó Recupensa E ó, galera Bom Ganhei minha recompensa Vou reparar o pneu É óbvio Falaram que teve um carro novo Ah, galera Que droga Que droga Só tem carro velho Bom Se pelo menos tem pistas novas Desafio Muitas verificações Nossa Vou escolher um carro Vou escolher um carro Pra ir livre Vou escolher um Livre Vou escolher o Ravan Teste de estrada A gente vai andar Pra caramba Com esse carro Vamos jogar mais alto Ah, o tempo é pequeno Teste de estrada Chega aí galera É freio sem fim Galera A minhoca Galera eu voltei aqui Ó Bom galera Eu tenho algo pra mostrar pra você na Play Store Bom galera Temos um jogo com o Maidai 2 E o Azone Que eu acho que não vai aparecer mais Eu acho que não vai mais aparecer Eu tava procurando Procurando por esse jogo Mas infelizmente Não achei Galera eu não sei a história Porque ele não tá mais na Play Store Eu não sei se é a idade Ou porque o jogo era Tão violento assim Mas galera Teve um jogo de avião muito bacana Que eu acho que poderia ir muito bem Galera É um jogo Deixa eu mostrar um jogo Isso Avião Avião Galera Eu posso tragar outros jogos galera Além do jogo avião Tá Mas galera Esse foi o vídeo Pra vocês terem gostado Tchau Vou deixar com vocês um pouco Um O A O A Um Um carro Vou deixar com vocês o Altantes B Correndo Na verdade é o Pra melhorar o S Vou deixar com vocês Então Vou ficando por aqui Vocês podem ficar por enquanto Com O Altantes S Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau